E aí? Tudo bem com vocês? Eu sou o John. Eu sou o Sean. Eu sou o Kyumin. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre oito cafeterias Instagramáveis na Coreia do Sul. Eu sou oito lugares tops da hora. Que um dia você for pra Coreia tem que ir visitar e a gente vai mostrar esses lugares. O que é Instagramáveis, Sean? Não sei. Tem a ver com o Instagram? Não, tem a ver com o Facebook. É mesmo, é? É que os lugares que você vai lá é um ambiente feito pra você tirar foto, postar no Instagram, stories, foto pras pessoas. Tem um lugar aqui no Brasil, né? Que é na Liberdade ali. Que é um lugar bem bonitinho que é Instagramável. Tipo, vários cenários. Sim. Tem aqui no Guarretilho também. Nosso estúdio. Ah, o Duju. Ué. Que é uma história? Ah, meu. Que é o mundo? Mas antes do vídeo de hoje, se inscreve no canal, rumo aos 10k. Ah, e mudamos nosso critério de sorteio. Chegando aos 9 mil, vamos sortear um dos álbuns do BTS. Qual vai ser o álbum? A pessoa que escolhe, né? A pessoa que escolhe. É, e nos 10 mil a gente sorteia o outro. Então, falta bem pouco, tá? Sim. Falta 200 e pouca. É, bom pra vocês, vai ser mais rápido. É, e duas chances pra ganhar. É isso aí. Então, se você ainda não tá participando, corre lá no Instagram. Isso, tem a foto oficial, vai lá, marca, segue todas as regras, corre porque tá chegando, hein? Então, Barbaric. A primeira cafeteria, ela foi inspirada no K-drama W, Dois Mundos, de 2016. Eu já assisti. Já assistiu? Já assistiu? Ah, já. Você não? Eu não. Já assistiu? Já assistiu? Alguém que gosta de mangá, anime, né? É, então eu vou assistir. Eu vou assistir. A cafeteria se chama Green Café. Que significa desenho. Desenho. Então, a cafeteria inteira, ela é desenhada. Então, parece que você tá num mundo, dentro de um mangá, assim, dentro de uma... É, bem da hora. Nossa, é bem brisa, assim. Ela é toda branca, rabiscada, então parece que é tudo 3D, meio 2D. Então, fica uma bandeira, as mesas parece que não é de verdade, parece que é desenho. O prato, assim, quando você coloca o café, parece que, sei lá, tá meio... Nossa, eu ia lá só pra tirar foto. É, por isso é instagramável. E é um lugar que realmente tem que ir. Eu iria fácil. 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 Nossa, imagina. Essa cafeteria tem duas unidades em Seul. Fica em Yongnam e Gangnam, tá? E tem mais uma na Iletjeju. Para a galera que é fã de Harry Potter, lá tem uma das melhores cafeterias, pra mim, que eu considero, de magia. Vingadio Leviosa. Vingadio Leviosa. Se chama Cafeteria 934 King. É a plataforma. Hã? É a plataforma. Prataforma? Você não é fã de Harry Potter? É? A cafeteria se chama 943 King Cross. Ele tem esse nome pela referência, né? Do ponto... É. A plataforma. Onde eles pegam o trem pra ir pra Hogwarts. Onde atravessa a parede ali, ó. Um carrinho. Mas aqui no Brasil tem uma hamburgueria aqui também. Tem essa temática. Sim, sim. Eu queria muito ir lá, velho. Nossa. Se você já foi, coloca nos comentários. É aqui em São Paulo, né? É. Acho que ele é, né? É em São Paulo, é em São Paulo. E pelo visto, nessa cafeteria também tem vários tipos de cenários, né? Diferente a Harry Potter e tem aquele bolo que o Hogwarts dá de aniversário pro Harry Potter no primeiro filme. Lá também vende a cerveja amanteigada que aparece nos seus. Nossa, será que é gostoso, mano? Acho que não é, mano. A amanteigada, velho. A localização da cafeteria fica em Rondé. Rondé é bom, hein? Rondé, acho que tem várias coisas pra brincar, hein? E a próxima cafeteria se chama Dreaming Camera Coffee. É um lugar de muita vegetação, então não tem prédio do lado. Nossa, velho. É da hora. O prédio é uma câmera, velho. Câmera gigante. Isso, velho. As janelas são as leites. Nossa, você pensa muito, né? E lá dentro ele é bem decorado. Na verdade, o dono dessa cafeteria é ex-piloto de helicóptero da Força Aérea da Coreia do Sul. Nossa, como assim, né? E ele gostava muito de fotografia, gostava muito de tirar foto das paisagens e ele resolveu fazer isso aí. E fica localizado em Gyeonggi-do. E o nosso próximo, eu acho que... É meio esquisito, né? Não sei. Sei lá. É o Pub Café. Que em coreano é Tom Café. Traduzindo, é o Café Cocô. Ah, o famoso café. O famoso café. O famoso café cocô. O famoso café cocô. Então, as coisas lá, tipo, copo, xícara, o café, a bolacha, tudo tem um formato de cocôzinho. Pra você lembrar de cocô. Ah, que delícia, hein? Você já aproveita, vai no banheiro e faz... É, então. É isso lá. Com café e com cocô. Pô, essa cafeteria, ela fica localizada em Inns Radomir. Fica em Sraúr também. Então, não deixe a gente ir pra lá. Tira a fatia com cocô. Marca a gente. Marca a gente. A nossa próxima cafeteria se chama Café Bote. Por que tem esse nome? Porque realmente, literalmente, é uma cafeteria de robôs. Só tecnologia. Eles servem o café, tudo de forma robótica. Sem falar, né? É. Eles também fazem comidas, pratos com desenhos simétricos. É, não. Acho que se o robô faz, imagina, você pede lá. Ah, quero 300 gramas do pedaço desse bolo. Deve ser tudo calculado bonitinho assim. Acho que não tem erro. É, não tem erro. E não só isso, mano. Imagina o dono que inventou isso. Nem paga funcionário, não paga. Paga energia. Paga energia. Imagina se o robô quebra ali a manutenção. Não. É verdade. É um fotomolio ali. Ah, deve ser meio tenso, vai. Mas deve ser legal pra tirar uma fotinho, né? Fazer um videozinho. Um lugar diferente. É, eles falaram que tem vários cenários. É, é um lugar bem futurístico, digamos. Pra tirar foto é maravilhoso, ó. Bem, a localização fica em Song Dong Go, em Seoul. Nossa próxima cafeteria é Herarosa Coffee. Bem, essa cafeteria quer trazer meio que a cultura. Que é estilo Starbucks. Starbucks não é apenas uma cafeteria. Eles querem trazer a cultura de tomar café, sabe? Essas coisas. Ah, entendi, entendi. Eles tendem a... Nessa pegada. É pescar o café. É. Estudar o café. Eles tem vários temas diferentes em cada cafeteria. E essa aí que vocês estão vendo é uma biblioteca. Então... Então cada lugar, cada espaço deles é um tema diferente. É isso. Aí o que a gente tá vendo aqui é a biblioteca. Então tem o primeiro, segundo andar. A vista é bem bonita. E fica localizado em Gangnam. A próxima cafeteria se chama Creativity Garden. Essa cafeteria, ela foi... Ela chamou bastante atenção porque ela já apareceu em dois tramas. Dois doramas. Um é Touch Your Heart. E a outra é o próprio nome. Creativity Garden. Creativity Garden. Ó. Creativo mesmo. É uma cafeteria, assim, bem tradicional. Ele é um estilo bem... Antigo, né? Antigo, né? Aquelas casas, assim, antigas. Pra mostrar um pouquinho mais do estilo rústico coreano. Antes de ser uma cafeteria era uma casa normal. O dono morou mais de 20 anos lá e ele... Foi louco. Resolveu... Não, na verdade o dono mesmo. O próprio dono resolveu, ah, cansei de morar aqui e vou abrir uma cafeteria. Tradicional. E pra turista é bem diferente, né? É muito... É porque é tradicional e moderno. É, não tem muita cafeteria antiga, sabe? E ele quis trazer esse negócio diferente, né? Bem, é um ótimo lugar pra tirar foto, sabe? Apreciar a paisagem, tomar o chá naquela harmonia, naquela calma. A cafeteria se localiza em Cheong Nogu, Seoul. A nossa última cafeteria se chama Space Shinseong. Ela, além de ter uma cafeteria no primeiro andar, ela, além da cafeteria, ela é famosa pelo espaço de cultura gastronômica. E também arte, né? Então não é só uma cafeteria. Ela junta uma arte toda ali, experiência de várias comidas, tipo de comidas. Além de ser um lugar bem clean, eles usam uma cor bem, sabe? Neutra, azul e branca. Então tem uma arquitetura bem legal, bem daora. E tem uma paisagem bem bonita mesmo. Então é um lugar pra você tirar foto, bastante foto. Bom, uma das unidades fica em Itaewon, tá? Em Seoul. Então essas foram as nossas 8 cafeterias diferentes instagramáveis da Coreia do Sul. Então, se vocês conhecem mais algum, comenta aí. Se vocês gostaram, comenta aí também. Se vocês conhecem alguma cafeteria exótica instagramável, marca a gente. Porque a gente vai lá, faz um daily vlog, tira bastante foto. É isso. Até o próximo vídeo. Falou. Falou. Tchau. Falou.